Mas, tá bom, vamos mudar de assunto e estamos indo para o assunto final, guys. Um assunto novamente. Hoje a live, ela só teve temas sensíveis. Acho que foi a live minha e principalmente aqui do Gasp Nossa, mais sensível de todas, que é talvez o começo do fim. O primeiro dominó que caiu e que vai se acabar, talvez, não é certeza, esse cenário que é sobre o cenário inclusivo, a Ignis Cup. Produção, pode colocar a notícia na tela, mas, Revolta, eu não sei se você viu. Todas as meninas da PEN Ignis, elas foram mandadas embora. Algumas, na verdade, estão sob contrato, né? Mas é mero protocolo, foram mandadas embora. E o que que acontece? Pra quem acompanha o Gasp, não ficou tão assustado assim, infelizmente. Porque nós recebemos o Thomas aqui. Então, a Jimmy comentou que Luna e Nallari estão no Academy. Mas a gente sabe o que estar no Academy como reserva significa, Jimmy. Triste, né? Mas acredito que elas não vão ser usadas em hipótese alguma. Elas só estão lá por mero protocolo, porque possivelmente a Riot deva obrigar a ter jogadores reservas dentro do Academy. Até porque o Academy acaba no que vem, né? É. Então, o Thomas veio aqui e ele comentou sobre a Ignis Cup. Eu não vou dizer que ele fez uma parada completamente errada, guys, infelizmente. O cenário de League of Legends hoje, ninguém sabe o dia de amanhã. No CBLOL, ele não dava lucro. Ele dava prejuízo. E a PEN, assim como qualquer outro time, deixava no vermelho. Na Ignis Cup, não é que não dava lucro ou dava prejuízo. Não tinha nada de retorno. O retorno para a PEN com a Ignis era simplesmente fomentar o cenário inclusivo. Somente. E isso ela fez muito bem. A PEN, na verdade, foi a primeira equipe das que estão na franquia entrar e foi uma das únicas. A Cade, por exemplo, entrou agora nesse último split. Mas talvez já saia, entendeu? Então, é triste porque estamos vendo a primeira equipe a entrar na Ignis Cup de cabeça, a fazer um projeto. A melhor equipe em termos de nível, tá? Acima de tudo. Elas são as que têm as melhores jogadoras. Talvez tenha uma outra aqui, outra ali, que seja bom, né? Que seja boa. Mas a PEN, eu acho que é a maior campeã, como a Jimmy falou. Algumas pessoas citaram a Hedge. Não, a Hedge não está e nunca esteve dentro da Ignis Cup. Eles têm um projeto, né? Exatamente, Revoltinha. O que a Hedge tem é o Hedge Mia. Um projeto inclusivo, muito foda. Eu acho que ele tem dois segmentos. Inclusivo e feminino. É basicamente a mesma coisa, né? Muito foda. Só que eles... Eu acho que o Hedge Mia é mio, sabe? Porque todas as organizações do CBLOL hoje, elas vivem um momento em que elas não podem simplesmente entrar em coisas que, tipo, comprometam o dinheiro dela. Um dinheiro que, inclusive, pode fazer muita falta no dia de amanhã, que nós desconhecemos como vai ser. Diferentemente da nossa realidade de tempos atrás, que a gente conhecia o amanhã. Então, eu não acho que a PEN tenha sido crocodila, se a Cade sair, eu não acho que tenha sido crocodilagem. A mesma coisa para qualquer outra organização, entendeu? É, eu acho que a sua leitura está on point, Minerva. Tipo assim, no momento de instabilidade, no momento de insegurança, tipo, essas ações elas vão acontecer, mano. Infelizmente, querendo ou não, às vezes é até necessário. Não tem como, né? Porque é, tipo, insustentável. Não dá. Era muito fácil para mim vir até aqui, xingar a PEN, xingar o Thomas e xingar, possivelmente, a Cade e a Hedge por abandonarem os respectivos projetos deles, né? Inclusivo. Mas é uma pessoa, no caso eu, que entende o mínimo ali sobre empreendedorismo, sobre sustentabilidade, não tem como criticar. Não, olha o Vex comentou, a Cade continua. Sim, mula, mas eu disse que caso a Cade venha a desistir, entendeu? A Cade hoje continua, mas a Cade pode desistir amanhã? Não sei, o cenário, ele é, ele é, como que eu posso dizer? Use a palavra agora. Ele é inseguro. Sim, guys, eu tenho intimidade o suficiente com o Vex pra chamar o de mula, tá? Bom, tropa, eu acho que com essa notícia a gente vai chegando ao fim do programa. Tchau, 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 tchau.